Olha, o setor de supermercados tem imperiosas necessidades de produtos. Um exemplo clássico é a empresa desse moço aqui, do Renato Pim, que é o presidente da Fortilar. A Fortilar é uma empresa que tem mais de 80 itens na sua linha, produtos necessários para o lar. E eu estava conversando com o Renato aqui, você tem duas unidades, uma no Espírito Santo e uma em Manaus, é isso? Sim, nós temos uma unidade no Espírito Santo e temos uma planta em Manaus, onde nós industrializamos a maioria dos nossos itens, no nosso centro de distribuição no Espírito Santo e também fornecemos para várias indústrias, no polo industrial de Manaus, indústrias no segmento de eletrodomésticos, de eletrônicos, de bebidas, de alimentos e também fornecemos embalagens, filmes técnicos para outras indústrias e atacadistas de outros estados do Brasil, além da região norte. Eu acho que para o supermercado o papel alumínio é fundamental, os filmes para envolver os alimentos, tem muita coisa que você faz. Sim, tem bastante coisa. Nossa empresa começou muito focada no segmento de atender a necessidade da dona de casa, um produto de qualidade, um produto de facilidade no seu uso, na qual a dona de casa, quando ela usa pela primeira vez, ela acaba fidelizando a marca. Enquanto isso, nós acabamos ampliando o número de itens para que, dentro da nossa linha de produtos, a dona de casa consiga atender o pano, o papel alumínio, o filme PVC, o protetor para fogão, o saquinho de lixo e vários outros itens que ela pode conseguir com a nossa marca. Muito legal, é uma empresa de 20 anos que faz um trabalho muito legal, muito necessário para esse universo aqui. Parabéns, muito sucesso, tá bom? Obrigado, Carlos. E a gente continua. Até já.